Olá, pessoal! Olá, Lucas! A gente vai fazer uma reação daquele grupo, que é a versão indonésia, do AKB4H, que é original do Japão, né, que já tem versão indonésia, tem versão tailandesa, tem versão chinesa, taiwanesa, eu acho. Agora, se não me engano, na Coreia eles estavam fazendo um programa para fazer a versão coreana, primeira vez, nunca teve. E hoje a gente vai ver um vídeo delas. Eu não costumo fazer porque, assim, não sei, são versões da versão, exemplo, digamos que são músicas, né, da versão japonesa cantado na outra língua. E eu gosto de coisas mais elaboradas, assim, eu acho que é muito fofo, é demais pra mim, mas tudo bem. Tem algumas outras, tem algumas músicas que fogem disso, que é o caso dessa que eu vou ver agora, que é a Halloween Night, Dandut Version, é a versão Dandut. E eu, como todo mundo sabe, amo o Dandut. Então, sem enrolação, a gente já vai ver Halloween Night. Um, dois, três e... já. Tailandesas, é, Indonésias. Gente, eu quero muito ir pra Indonésia. Ai, não são todas, são as principais que estão cantando essa. Ai, já adorei. Bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Indonésia. Adoro esses carão que eles fazem nos clipes de Dandut. Tem outras músicas assim, também, se for assim, mandem para mim, nesse grupo. Não há muito bom. Obrigado. P a halloween night gente as indonesas são muito lindas e os indoneses também e eu amo muito indonesa a língua indonesia eu quero gostaria muito de aprender vou começar assistir agora uma novela da indonésia e é meio de terror começou faz pouco tempo eu vou ver sem legenda sem nada porque é claro não existe eu espero conseguir entender pelo menos alguma coisinha e talvez eu comente aqui pra vocês o que eu tô achando dessa novela o drácula alguma coisa a essas outras que entraram agora são as outras do grupo não é porque é quarenta e oito eu quero gostar e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. É uma versão dente só, gente? Porque só é gravado em um lugar. Mas tá muito bem produzido. Como sempre, né? A Indonésia só faz coisas boas. Desculpem. Outros. É uma Indonésia. Tintaku. Sou unha-não, pinto. Malam ini tak usah berpompi pancan. Halloween night, ayo bernari. Tak lupa, ucapkan apapun. Sudah lupakan saja hal yang lainnya. Kami panggil hanya setahun sekali. Hari ini semua setempat gue bebas. Halloween night. Niiiight. Eu entro na onda dança também, adoro. Muito bem, terima kasih indonesia, tchintaku. Eu amo música indonésia, desculpem por ficar muito empolgado, vocês sabem, no outro vídeo que eu fiz da Siti Badriá, que tem muitas visualizações, muito obrigado, continua subindo sempre. Já faz mais de um mês que eu postei esse vídeo, eu já estava com 25 mil visualizações. Muito obrigado, terima kasih indonesia. Esse vídeo, vamos fazer subir também, quero muito o pessoal da Indonésia aqui vendo. Se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha, que ajuda bastante o pessoal da Indonésia a vir para o nosso canal, para a gente falar um pouquinho mais da música indonésia e de outras coisas, ok? Tem um vídeo também que eu fiz tentando falar em Indonésia, eu vou deixar nos cards aqui para vocês verem, ok? E é isso, gente. Um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a chegar agora a 3 mil inscritos, tá quase, ok? E até o próximo vídeo. Tchau!